A iniciativa é muito boa, mas é com a qual a Galícia falou. Tomar, Deus a Deus, proporciona que vamos para ir no plano direitivo. Porque, em primeiro lugar, a nossa situação vai muito precária. Vou ressaltar a quantidade de idosos que foi falado. Está igual a pesquisa do Centro do Plato. Mesma coisa. Porque eu trabalho na Associação dos Dores, eu não digo a senhora quantas idosos chegam durante o dia pedindo ajuda. Entendeu? Pessoas de precariedade, fora que elas acalmaram. A nossa comunidade, como as doutoras estão chegando agora lá, a doutora Paula está falando aqui, a realidade é outra. A precariedade, os dedos escuros, a falta de carregar aquele idoso, carregatei um carrinho de navajal, já desde aqui, uma senhora sendo levada com um carrinho de mão, até a sua voz, porque não chega lá, nem de me botar no braço, botou no carrinho de a sua voz a dois, para poder participar o Brasil. A situação de acamados, eu que sou, quando eu trabalho na Associação, eu fico assim, chamando a gente, vamos lá, se ocorrer alguém com a idosa, que está lá, acionando ela. Esse dia foi uma, da pena assistida lá, que foi posta, que veio, apareceu o médico, chegou lá para atender, ela está na rua. E eu já tinha perguntado, eu só me abri, doutora, porque eu sou muito forte. Estava o que, morta? Entendeu? Porque a gente, é um lugar, a gente coloca as coisas, porque eu fiquei, é dignada, eu fiz a reclamação do corpo, eu falei que a dona Pia, na filha de Deus, precisava de uma internação, ela estava muito bem, lógico, para mim, eu fiz 73 vezes, com um lado no cantinho, não estava, ela andava em tudo, estava tão debilitada, que ela nem levantava da fome. Falei, mas lá, está indo o médico, hoje, dia-feira, fazer a bebê, está indo, mas ela não precisava de uma internação, não levaram, eu disse, qualquer dia, vamos chegar lá, vamos encontrar a morte, entendeu? No mesmo dia, eu perdi, eu disse assim, essa dor da alegria, e a outra, ela estava doida, a dor da gente, a dor da gente, eu fiz, também, eu morro, eu morro em casa, eu chego, eu chego, eu chego, eu morro, e assim, é muito doido, eu venho, foi pra dia, deitado, no quarto, vocês chamegueram, daqui a gente faz foto, o periquim estreio, a família, deixa lá, vocês estão lá, com a bebê, vocês estão lá, com a mãe, nós não visitando aí, estão vendo, a cachorra, a senhora, o ver, chega lá, a gente vai fazer sozinha, um becinho amarrado, um ladadinho, pra ela não sair da mão, entendeu? É difícil, a pessoa tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, filha, aliás, deixa lá, com a vizinha, dando uma olhadinha, entendeu? Meu Deus, esse trabalho, que é impulsionado, parabéns, pra todo mundo, entendeu? Por isso também, pra vocês, com a operação da causa, mas eu tive que dar uma dificuldade, que nós temos, a precariedade, bem, primeiro, tem que cuidar do lixo, a saúde, vem ter o lixo, e o salão, a casa está fazendo a nossa doença, muito bem, não, o salão do lixo, sonhamento, semana, a casa, eu vou ocupar, eu vou ter lá, porque nós convocamos, nós temos um grupo, e briga, briga com o senhor Eduardo, briga com o outro, porque eles voltaram à saúde, e não prenderam cuidado do lixo, eles querem usar a lixer, na entrada, das marias do socorro, doutora Paula, passa lá, e tem um lixo, no meio da rua, aqui é um chá, gente, Teria que ver também, a iluminação, então, começando lá, com a água, nós vamos, então, e vamos, para a próxima semana, para a prática, vamos fechar a prática, então, se organizamos, o grupo de idosa, das pessoas da cesta básica, que nós temos mil famílias, idosas, vem na cesta básica, só na cesta básica, são mil, idosos, e recente, eu preciso de dar a senhora, tem muito mais do que isso, tá bom, é só isso, e eu preciso de isso, viu, obrigada, 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 toda a nossa comunidade, toda a nossa comunidade, passa pela mesma situação, eu também sou de comunidade, e eu também passo por isso, e a minha comunidade é pequena, são 2.874, mas a gente também passa a ser a mesma, não só com o idoso, mas com o futuro, e a gente também tem esse, bem, só colocar, responder aí, Milna, tudo bem, é Maranhão, tudo bom, queria saber se vai ter alguma reunião, é Maranhão, 4 horas, então tá, eu tô indo pra aí, um beijinho, fica com Deus, obrigada, e que nem quando a gente escuta o problema de dengue, é a problema de dengue, não é só o cuidado doente, né, é manter serviço, tudo isso faz parte da saúde, ah, então, eu sei que é isso mesmo, né, os números que a gente tem, são esses, se estão corretos ou não, só quando a gente começar a trabalhar, é que a gente vai poder verificar, e aí eu conto, esse é o outro ponto, aí quatro, duas perguntas, pra organizar esses velhinhos, e trazer todos eles, na medida do que se, nossa, a gente tem a sua colocação, pra fazer essa avaliação completa, do fisioterapeuta, foi uma nova, com a gente, com todos os testes de memória, com avaliação de ciáfras, pra gente poder fazer a recomendação, o melhor possível, tá, então a gente conta com a fórmula, se você puder deixar o contato, certeza a palavra é o B, tá, então eu agradeço aí, a sua colocação, só me colocando aqui, se a menina trabalha com a gente, da máquina, não, 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 eu só posso te apresentar os números que a gente recebe, tá, mas pode ser certamente, é muito difícil fazer um tempo na comunidade, a gente sabe da dificuldade, em 2013, 13? 13? 13? eu já não, eu já não, eu já não, eu já não, Obrigado.